Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar A minha cruz levou, tua vida entregou, para me resgatar Oh, 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 pra sempre eu canto, o que fizeste a mim? Oh, meu Espírito, és bem-vinda, vem me inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração, servos e lutados por tua glória, Senhor No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Unção de conquista, unção de multiplicação Debaixo de tuas asas, é o seu Basketball Monarachada, um dia que te lua Lo que você aproveita